Uma festa tradicional e cultural, o Jubileu do Divino, uniu a religiosidade ao batuque das folias de rei em uma grande manifestação de fé. Promovida na paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, a festa contou com a presença de centenas de fiéis em seu dia maior. É verdade, esta festa foi recuperada e está muito bem conduzida e assistida pela paróquia, toda paróquia, inclusive com a eleição de cada ano o novo imperador, para que haja uma sequência e ao mesmo tempo uma assistência do leigo com os leigos. E lembrando que o congado é uma tradição que já vem há anos lá da África para o Brasil. E muitas e muitas cidades conservam este manancial de bênçãos para os leigos que às vezes são esquecidos. E o congado faz uma recuperação não somente no canto e na dança, mas também na presença em cada família. Durante o dia, cerca de 30 grupos de congado se apresentaram pelas ruas e mostraram as raízes e a riqueza da cultura de São João del Rei. É uma festa de grandiosíssima tradição. A coroação do novo imperador emocionou os fiéis, uma forma de continuar a rica tradição passada de geração para geração. O imperador é aquele que conduz todos os acontecimentos do congado na própria cidade. Agora, cada cidade tem o seu imperador, tem a sua organização e vivem a mesma cerimônia de escolha, de abençoar, de abençoar, de bênção abençoada da própria igreja e trazendo assim para, não somente a sua família, mas para toda a comunidade do congado na sua cidade. Então, é uma oportunidade de exercer o leigo, de exercer também a sua colaboração no sentido de aconselhamento, acompanhamento e ao mesmo tempo de bênção para a própria família. E José Vicente Ribeiro Maia, que recebeu a coroa de imperador, celebrou sua mais nova missão. É, esse título é o seguinte, a gente não tem nem palavras para descrever o que a gente sente, né, depois da coroação dessa. E, assim, eu, para 2018, eu pretendo, assim, ver se eu trabalho muito para que essa festa continue grande e cresça mais do que é. Já é muito boa, né? E, se Deus quiser, o Divino Espírito Santo vai me iluminar, que eu vou fazer um bom trabalho.